Música Mais uma vez, uma grande defesa e um erro de passe grotesco do Tiaguinho Sozinho foi puxar um contra-ataque e errou bizonhamente um passe Proporcionou o contra-ataque, olha lá Olha a batida, gol! Gol! Laço! Tavares! Número 19 Consegue fazer o primeiro gol aos 49 Uma besteira aqui da zaga da equipe do Desportivo Brasil Uma desatenção E consegue o Tavares aqui, o jogador da equipe do Atibaia Fazer o seu primeiro gol aos 49 minutos do primeiro tempo Ali a defesa, a bola rebatida, sobra para a equipe do Atibaia Ainda faz a virada de jogo, o Paraíba recebe aqui pela ponta Ergueu a cabeça, soltou para dentro da área, chegou de cabeça, bateu Gol! Aos 25 minutos do segundo tempo, Júnior faz aqui o segundo gol da equipe do Atibaia em Porto Feliz Siga a FPF no Twitter e no Instagram em Arroba FPF Underline Oficial Vem a equipe do Atibaia, soltou com o Paraíba A marcação do Glauco em cima virou pela direita, soltou, bateu, gol! Gol! É do Atibaia, paraíba, paraíba, camisa 7 aos 40 minutos do segundo tempo Encosta aqui no placar em Porto Feliz Desportivo Brasil agora tem 4, Atibaia tem 3 Sebe aqui pela ponta, aberto tem o Nando, recebeu o Nando pela equipe do Atibaia Soltou a bola com o mascote, faz um corte, soltou a bola na saída do goleirão Douglas Falhou, a bola sobrou com o Tavares, faz o domínio, se recupera o Douglas Faz a defesa, mais uma jogada perigosa da equipe do Atibaia Que não está morta e vem para cima, faz o corte para cima do Marquinhos Levantou a cabeça no Nando, soltou para dentro da área, o empate é gol! Gol! É do Atibaia! Inacreditável! Um gol após o outro O vacilo da equipe do Desportivo Brasil Júnior não perdoou Aos 42 minutos Empata o jogo Que parecia ganho pela equipe do Desportivo, Kaká Por uma grande vitória aqui Que o Desportivo iria se aproximar ainda mais lá em cima na tabela E agora ficou Deu um vacilo total Ele não acreditou Mas olha lá, novamente o Atibaia no ataque Vem a equipe do Atibaia, se assanha Na hora da batida Pegou a terra, mas ainda Tavares Jogou, sobrou a bola Com o mascote, cabeceou para dentro da área Tira de qualquer forma, sobrou na batida O Iu Acertou o pé, mandou para fora Aquilo que poderia ser o quinto gol Da equipe do Atibaia aqui em Porto Feliz Desportivo Brasil acendeu A equipe do Atibaia Permitindo Em pouco tempo Ampliar aqui O empate em Porto Feliz Kaká Olha aí, por pouco, muito pouco Não aconteceu o quinto gol da equipe de Atibaia Agora o jogador Se livrou bem do seu marcador Numa segunda bola Matou no peito E de frente para o gol Para a sorte Ele pegou muito embaixo da bola Pegou forte Se ele acerta mesmo Tchau Era cinco a quatro E sem lamentações Porque o Atibaia foi amplamente superior Principalmente no segundo hotel A partir de vinte minutos O que é isso? $5 O que é isso? É isso Não sei